Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, separei dois cortes aqui para vocês, Lacombe, e hoje teve uma grande manifestação em Minas Gerais, surpreendente, surpreendeu a quantidade de pessoas, então separei esses dois vídeos para vocês, tem vídeo lá no outro canal também, para o vídeo não ficar muito longo, então se você ainda não é inscrito lá no nosso outro canal, dá essa ajuda para a gente lá também, beleza? Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, quero deixar os créditos ao canal do Lacombe, e lembrando que eu estava olhando já já, o Lacombe e o Alan dos Santos estão programando aí para fazer um novo programa, acredito que vai bombar e a gente, se Deus quiser, vai estar trazendo cortezinhos desses aí para vocês também, beleza? Sem muita enrola, vamos ao vídeo. É impossível apontar no Brasil um partido conservador. O PL não é, ou a maior parte dos filiados à legenda não tem nada a ver com o conservadorismo. Apesar do nome, o PL também não pode ser considerado um partido liberal. Quem mais se aproxima do liberalismo, agora que já não há mais um João Amoedo transfigurado no comando, é o Partido Novo. Uma passada de olhos pela lista de 29 partidos registrados no TSE comprova a dificuldade tremenda que é definir o que cada um defende, suas bandeiras, sua linha ideológica. O que temos, quase sempre, são os sacos de gatos, uma reunião de oportunistas e egoístas. A maioria da nossa classe política não é formada verdadeiramente por políticos. O que encontramos, em grande número, são negociantes, barganhistas, vendilhões. Eles só querem se dar bem, se entregar a negociatas, mamatas, palcatruas, velhacaria. Não há preocupação genuína com o bem do Brasil e dos brasileiros. Infelizmente, tem sido assim desde o início da nossa república. Virou uma tradição contra a qual os protestos, invariavelmente, são tímidos. E parece não haver justiça capaz de expurgar essa gente ou fazê-la se arrepender, pedir perdão e se endireitar. Nossos partidos políticos são praticamente um balcão de negócios. E há muito dinheiro nisso, cada vez mais. O orçamento para o Fundo Eleitoral praticamente dobrou em 2024. São quase 5 bilhões de reais. E ainda tem o fundo partidário de 1 bilhão e 200 milhões. Quem banca tudo isso são os pagadores de impostos. Eles sustentam as máquinas comandadas por gente como Baleia Rossi, presidente do MDB, Valdemar Costa Neto, do PL, Gilberto Kassab, do PSD, Glaze Hoffman, do PT, Antônio de Rueda, que assumiu a presidência do União Brasil no lugar de Luciano Bivar, e André Figueiredo, que substituiu Carlos Lupe no comando do PDT. Num país ideal não deve despencar sobre os ombros e no bolso dos pagadores de impostos a manutenção de partidos políticos, muito menos o financiamento de campanhas eleitorais. As legendas devem ser capazes de gerar sua própria receita, que se virem com contribuições mensais dos filiados, doações, com organização de eventos pagos, seminários, palestras, que façam rifas, vendam camisetas, bonés, bandeiras, broches, canecas. Os mais de 6 bilhões de reais dos brasileiríssimos fundos partidário e eleitoral teriam certamente destinação melhor se não fossem entregues aos caciques das legendas que nunca se preocupam realmente com o nosso país. Há tanto o que mudar, e é preciso acreditar no improvável que nossos políticos sejam capazes de fechar as torneiras do fundo partidário e do fundo eleitoral que jorram para eles bilhões dos nossos impostos. É preciso lutar para que o Brasil passe a permitir as candidaturas independentes. É preciso ter esperança de que uma nova geração de políticos, políticos de verdade, competente, honesta, coerente, apegada ao mundo real, vai substituir em breve as velhas raposas. Fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Fora Pacheco! E agora eu quero ouvir o nome dessa praça. Liberdade! Viva o Brasil! Que energia, Marco, que energia, Marco. Que alegria estar aqui em Minas Gerais na manhã de hoje. Obrigado, Belo Horizonte! Obrigado, Minas Gerais! Obrigado, Brasil! Por darem, mais uma vez, exemplo, exemplo de indignação e mais do que indignação, de ação para combater aqueles que violam os nossos direitos, aqueles que abusam da sua autoridade, os criminosos que tomaram conta do país. Mas que eles saibam, nós vamos retomar o Brasil porque ele é dos bons brasileiros! Hoje é dia de São Miguel, como disse a deputada Bia Kicis, e essa é uma das poucas vezes na minha vida que eu não estou na minha cidade de Natal, cidade de dois irmãos do Rio Grande do Sul, cujo padroeiro é São Miguel. Celebra-se que em 1829, lá chegaram os imigrantes alemães. E eu participo da procissão 29 de setembro, é feriado nacional em dois irmãos, pra vocês terem ideia. Mas eu não tive dúvida, nesse dia, apesar da nossa tradição, e eu honro ela sempre, saí ontem à noite do Rio Grande do Sul, sem aeroporto, até agora. abandonado pelo PT, que além de abandonar o Rio Grande do Sul, ainda diz que está nos ajudando. Passei a noite em claro, dois aviões pra chegar aqui e estar com vocês. E antes de continuar esse discurso, eu preciso só dizer uma coisa, com a energia que eu tenho na INDA, porque eu gostei muito da energia e todos os gaúchos gostaram da energia que receberam de volta do povo mineiro. Muito obrigado pela solidariedade que de vocês não faltou com o nosso estado do Rio Grande do Sul. Me arrepia, me emociona, e é por isso que eu tenho que estar mais uma vez com Minas Gerais e com o Brasil. A Bárbara falou muito bem. Eu também fiquei pensando, quando olhei pra vocês, quem tinha votado no Pacheco. Eu não pensei, e não teria, eu acho, a coragem que ela teve de pedir pra vocês levantarem a mão, pra ver quem votou, porque eu sequer sou daqui, e eu sei o constrangimento que é perguntar quem votou no Pacheco. Passou essa fase, vocês levantaram a mão, não precisa levantar de novo, vergonha só se passa uma vez. Mas eu só tenho uma coisa pra dizer, Bárbara. Quem colocou, tira! 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 Que lindo, vai! Quem colocou, tira! Quem colocou, tira! Quem colocou, tira! Quem colocou, tira! Maravilha, Rodrigo Pacheco, não tem como não ter ouvido isso aqui, não. Ele ouviu, ele sabe, e é o seguinte, agora, senador Girão, que está aqui, senador Magno, que está aqui, senador Cleitinho, que está aqui, os nossos senadores da República, palmas pra vocês, em nome do Senado, daqueles são guerreiros e bravos, todos os dias lutando pelo impeachment do Alexandre de Moraes. nós estamos trabalhando cada um dos votos no Senado, e vamos continuar trabalhando todos os dias, porque o impeachment do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, eu digo uma coisa pra vocês, hoje, hoje, 11 ministros deveriam ser empichados, 11 ministros deveriam ser empichados. Fora aqueles que nós já conhecemos, diante do governo Bolsonaro, eu pergunto, por que Cássio Nunes, até agora, não despachou a DPF do Novo pra restituir o X aos brasileiros? Onde está o Cássio Nunes? Onde está o Cássio Nunes? Alexandre de Moraes, na sexta-feira, de novo, no Happy Hour dos brasileiros, aqueles que podem ser felizes num momento tão difícil, decide, mais uma vez, fazer algo que eu perguntei, se não seria extorsão? 10 milhões de reais pro Twitter voltar a funcionar? 300 mil reais de multa na pessoa física da advogada? E a obrigação de Elon Musk e o X não poderem mais recorrer ao que viola o devido processo legal? Eu pergunto, isso não é extorsão? Isso não é extorsão? Isso não é crime? Onde está Cássio Nunes? E os nossos brasileiros? Está aqui a família do Clezão. Exemplo, não só do sofrimento, que milhares de brasileiros, muitos aqui, recebi, pessoas chorando, pedindo socorro, pedindo por uma anistia, que nem é palavra certa, porque anistia se dá pra criminoso. mas além de exemplo do sofrimento, são também exemplos de coragem, de patriotas, de brasileiros, de verdade, de cristãos. E eu pergunto, onde está André Mendonça, o terrivelmente evangélico? Onde está André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro? traidores, 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 olha, eu aqui nessa praça chamada Liberdade, vindo de um estado, de um povo aguerrido, aliás, o nosso hino, diz que somos fortes, aguerridos, e bravos, e povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Nós não seremos escravos dessa ditadura, e estar aqui em Minas Gerais, um povo que também não aceita ser subjugado, que pela sua história, Sargento Gonçalves, Evair, Biaquices, Girão está aqui, o senador, nossos deputados, Eros, Nicolás, O nosso povo gaúcho, mineiro e brasileiro, não aceita ser escravo de ditadura. Podem perseguir, alguns não deveriam, estão cometendo muitas injustiças, muitas injustiças, mas não podem perseguir, prender, milhões de brasileiros, é impossível. O objetivo deles, quando pegam alguns, é calar a todos. O objetivo deles, quando multam alguns, cidadãos comuns, ou mesmo deputados, é calar a todos. É por isso, que quando, Alexandre de Moraes disse, que multaria, em 50 mil reais por dia, quem usasse o X, e ele foi bloqueado, numa meia noite de sexta, para sábado, a primeira coisa que eu fiz, foi ir para o Twitter, postar, e dizer, vem buscar os 50 mil, seu covarde! eu não vou me calar, 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 E é por isso que eu quero, para concluir aqui, dizer a todos que o slogan que resume a minha vida, principalmente nos últimos dez anos, depois que eu tive a oportunidade de viver no exterior e não achava que voltaria ao Brasil. Voltei para lutar pelo meu país porque não desisto do Brasil. Voltei porque eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Um Brasil realmente democrático, justo, livre e em que os políticos são monitorados pelos eleitores e não os eleitores pelos políticos. Um país em que bandido vai para a cadeia e cidadão honesto anda solto na rua. Um país em que governa é justo e não quem é bandido e corrupto. E por isso mesmo, para concluir, eu quero fazer o mesmo que eu fiz há pouco e que para mim resume essa minha fala no dia de hoje. E eu me despeço de vocês com a seguinte frase. Quem colocou, tira! 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 Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil! Muito obrigado, Minas Gerais! Muito obrigado, Brasil! Eu estou muito feliz que atrás de mim a gente tem também um cara que bate duro, está no Senado, tentando trabalhar naquela lagoa pantanosa radioativa do Centrão, tentando pressionar os senadores do Centrão. e está aqui para passar um recado importante para vocês, um cara que vocês gostam, o Senador Cleitinho. Pessoal, bom dia a todos. Eu vou começar a minha fala aqui. Ontem o ministro Alexandre de Moraes teve audácia de falar que a cabeleireira que está presa, que tem dois filhos, que é uma patriota, uma cidadã do bem, ela é perigosa. Quer falar para o ministro Alexandre de Moraes que perigoso é um descondenado que eles descondenaram, que é condenado e foi descondenado, deveria estar preso e está administrando o país hoje por culpa do STF. Perigoso é liberar o André do Rap. Isso é perigoso. Isso sim é perigoso. Eu quero falar aqui para o ministro Alexandre de Moraes e para todos vocês que estão aqui, que nós não vamos desistir. Eu fico escutando lá dentro do Senado, nos corredores do Senado, você não tem medo não, Cleitinho? Eles vão te perseguir. Quem tem que ter medo é eles. Eu não tenho que ter medo de nada, não. Eu não fiz nada de errado. Eu entrei limpo na política. O único medo que eu tenho que ter na minha vida é de Deus, da minha consciência e de vocês que votaram em mim. E eu falo aqui com toda humildade. Nós estamos aqui em Minas Gerais, na terra de Tiradentes. Tiradentes era corajoso. O que está faltando para o presidente do Senado é ter coragem. O senhor Rodrigo Pacheco. Sabe por que eu falo isso aqui? Quer ver? Quem levantou... Levante a mão quem votou em mim, em dúvida. Quem estava em dúvida em votar em mim? Na eleição de 2022, muitas pessoas estavam em dúvida em votar em mim, porque não sabia quem eu era. Agora, quem votou no Rodrigo Pacheco em 2018, levante a mão. Presidente Rodrigo Pacheco, olha isso aqui. Isso aqui são todos os seus eleitores. Tenha consciência. Saiba que todos que estão aqui votaram em você. 100%, quase 100% em 2018, que votou no Rodrigo Pacheco, é eleitor de direita. Pois você, Rodrigo Pacheco, você fala tanto de democracia, seja democrático. Coloque o pedido de impeachment de Moraes para a gente votar. E vamos separar. Vamos separar homens de covardes. Vamos separar homens de covardes. É isso aí, meu povo. Cara, eu acredito que esse movimento só tende a crescer a cada dia mais. Cada dia que passar, vai duplicando, vai crescendo, vai crescendo. E o Pacheco não vai suportar tudo isso. Ele não vai aguentar segurar essa bomba sozinho. Parabéns aí ao Marco Antônio, que tomou, teve essa iniciativa. A gente imagina, saber não sabe, mas tem uma imaginação da dificuldade que é fazer um movimento desse, porque custa dinheiro, custa brigar para conseguir fazer, né? E aí, quando você está brigando com esses caras grandes, aí fica complicado. Mobilização das pessoas, conseguir fazer com que deputados, senadores compareçam, é algo bem remoso, bem difícil. E o Marco Antônio fez com sua equipe, não sei, eu falo dele aqui, mas porque eu vi ele há muito tempo, desde o Gazeta, quando eu vi ele no Gazeta do Povo, ele falava, falava, falava sobre isso. E ali eles programaram para fazer uma manifestação por mês. E esse movimento, acredito eu, que vai crescer cada dia mais, até chegar o momento em que o Brasil todo vai aderir a esse movimento, o Brasil todo vai parar, e a gente, e o povo, vai ter aquilo que ele tanto pede, que é o impeachment de uma pessoa que vem causando tanto desastre à nação brasileira, tanto desastre ao povo. Em algum momento, o povo vai vencer, essa batalha. Eles, eles lá sabem que o povo vence. Eles sabem que no final das contas eles não têm toda essa força. Ou eles estão fingindo de besta e ignorando a história. Só pode. Mas a história também diz que todo tirano ele meio que perde a noção, né, do perigo, com tanto poder que ele tem em mãos, que ele no final das contas com o poder que ele tem, o próprio poder dele que leva ele à ruína, por ele confiar demais, acreditar demais, achar uma zona de conforto muito boa, muito grande. Só assistiremos. Inclusive, eu acredito que o verde também ali não vai conseguir durar muito tempo. a batata dele está assando. O Brasil já já vai ser obrigado a não reconhecer se o Barbudinho é um dos poucos ou o único, não sei, que está segurando a mão dele. A gente sabe que ele sabe alguma coisa do Barbudinho porque o Barbudinho conversou com ele aí ele veio com esse papo de que os caras que reconheceram ele lá foram os mesmos que reconheceram ele aqui. Então, ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, né? Parece, pelo menos, é o que aparenta. É o que aparenta. Não, aqui os caras me deram, aí também os caras deram você como vencedor, sei o que lá, sei o que lá. Mas lá a gente viu nitidamente, né? Lá a gente viu nitidamente que não foi ele. Aqui dá para acreditar. Dá para acreditar, dá, fica meio, mas dá, mas dá ainda, né? Mas lá não. E aí, se ele falou isso, eu acredito que ele já falou aquilo ali jogando algum indireto, algum ponto falando, você conversou comigo, você me deu aquela dica e eu usei a dica que você me deu. Pode ser, pode ser que tenha sido, que tenha acontecido isso daí. Ele só usou a dica que o Barbudinho deu para ele, né? Vamos torcer para que no final eles também consigam vencer porque lá, querendo ou não, lá ainda está pior do que aqui para nós. Por enquanto, se ninguém fizer nada, a gente vai ultrapassar eles em uma velocidade gigantesca. Mas acredito que com esse movimento crescente no final das contas o Brasil vai sair vitorioso nessa batalha. e os tiranos vão para a cadeia, vão pagar pelos seus crimes. Se Deus quiser, é o que eu acredito e vou continuar acreditando porque enquanto há vida, há esperança, né? Manifestantes inflam o pichuleco de Pacheco em protesto em Belo Horizonte. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no Oeste. para a gente ler. Eu acho que não, não é só matéria da semana passada. Realmente, tem uma aqui. Essa aqui é nova. Candidato à Prefeitura de Cidade de Roraima morre depois de atentado a tiros. Isso aqui, gente, a gente não via acontecer do jeito que está acontecendo nesse ano, né? Muita gente. E aí, a gente imagina que são os faccionados, né? Querem se infiltrar em tudo e está fazendo isso. Pelo menos, acredita-se, né? Pode não ser. Realmente não ser. Pode ser algum outro candidato que vê algum risco, né? Vai lá e faz esse tipo de coisa. Vamos lá.